Isto é para ti! No coração Senti o chão a fugir Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor De algum tempo precisei Para a ideia acalmar Foi o tempo que me dei Para a minha vida agarrar Dedico a vida a esta causa Que não tem pausa Que se me arrasa Que jamais me atrasa Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Foi a fé que me animou Foi a luz que me inspirou É uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Ela é uma mensagem de esperança e de amor Estar lá no pra ver We should never underestimate the power of the human mind. Never have self-pity. Never. Be positive. And believe. One day I'm gonna run and surf here again. I'm sure about it.